Ah, trela, Anicinha, hoje tá? Hoje as músicas estão como a senhora faz a comida. Elaborizada. Ó, dá até pra dançar. Eu me disse. Ah, trela, hein? Ó. Como é que é isso? Ah, sei lá, é sonho de balé, sou Jorge. Nossa, mãe do céu. Dedo de prosa, nós estamos aqui em Belo Horizonte e o Brasil inteiro assiste o nosso programa pela nossa TV Horizonte, uma televisão importante da nossa igreja aqui de Belo Horizonte, da nossa arquidiocese. E você que nos acompanha através das emissoras que retransmitem o nosso programa em cada canto desse país. Um abraço pra você. Manda um zap pra nós, 319... 9, 1, 2, 3, 5, 3, 4, 1. Saiu no ritmo da música aí, ó. Gostou dessa? Ai, ai, dá vontade de não parar. Ah, bacana demais. E tem música boa no dedo de prosa? Na Rádio América, todo domingo de 10 a meio-dia, na Rádio América de Belo Horizonte. Você pode ouvir aí na sua cidade, no seu estado, baixa o app da Rede Catedral no seu celular que você pega a Rádio América, domingo de 10 a meio-dia. Continuando o encontro? Vamos embora. As oficinas? Ah, vai ser agora? Agora. Ai, eu quero ver tudinho. Vamos ver aí as oficinas que acontecem, né, as atividades no Encontro Dedo de Prosa. Hoje o programa está relembrando a última edição de um dos maiores eventos da terceira idade do país que nós realizamos através do Dedo de Prosa pra você. Vamos conferir. Estou representando Vila Velha, estou adorando o movimento, porque nós estamos resgatando aquela criança que existe dentro de nós. Muitas vezes a gente fica fechado porque está idoso e não resgata. Aqui nós trabalhamos o abraço, a amizade, a solidariedade. É isso que nós precisamos trazer para a nossa terceira idade. Conhecimentos físicos, psicológicos, mentais. Uma coisa saudável para a nossa idade. Estou amando. Uma coisa saudável para a nossa idade. 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 É a primeira vez que nós estamos vindo representando a terceira idade de Sabará, Minas Gerais, muito bacana. É isso que o idoso precisa. Atividade. Ter um momento feliz. Voltar àquela era, porque nós trabalhamos demais. Hoje está na hora de divertir um pouco e ter uma melhor idade. Joga para frente e vai. Chuta e bate. Chuta. Chuta. Era um evento que eu sempre falei, não, eu quero ir, eu quero ir. E eu estou muito feliz. Por quê? Primeiro, vocês são bárbaros, né? Não preciso estar... A energia que tem nesse evento, talvez eu não tenha encontrado evento nenhum. É uma energia que chama amor. Gente simples, que te para toda hora perguntando muita coisa, assim, e pessoal, assim, que talvez estivesse me esperando mesmo. Então, com 74 anos, trabalhando quase em todos os eventos, eu vejo que esse... Eu estou vestindo uma camisa mesmo. Vemos com um grupo, participamos dos bares. Nós fomos nas palestras, foi muito bom. Além do que a gente acredita que o ano que vem teremos um grupo bem maior do que esse ano. Para consultar Otávio, o mestre disse, já que tudo sabes, venha cá. Diga-me em que extensão celeste ou que extensão terrestre Deus está? Por um momento ficamos dotável e logo essa resposta dá. Eu lhe daria tudo, senhor mestre, se me dissesse onde é que ele não está. Retalho de poesia. Estamos aqui mais uma vez para exercitar a arte de viver. Venham para cá. Ano que vem, em maio, estaremos comemorando o 20º encontro lá em São Lourenço. Vem para cá você também. Quero agradecer, Juarez. Obrigado, Juarez. Obrigado. Equipe, obrigado. Vou estar com vocês. Sempre. Obrigado, Juarez. Venham se divertir, venham viver, façam a vontade de vocês. Saiam de casa, saiam do sofá, venham fazer atividade física como treinamento funcional, dança sênior, dança de salão, palestras, baile, shows. Aproveite a vida, a vida passa tão rápido e a gente não sabe o dia de amanhã, ok? Espero vocês e venham, que é muito bom. É cada gente fina que participa. Participa desse evento, viu? Um abraço para as professoras que fazem as oficinas no nosso encontro Dedo de Prosa. A Concessa é linda. É maravilhosa. Um abraço para ela que tem a casa de Concessa na cidade de Paracatu, em Minas Gerais. Concessa, a nossa querida Consueira, um abraço para vocês, aí em Paracatu, Minas Gerais. Pensa numa figura maravilhosa e num show inesquecível, histórico. Vamos conferir como foi lá no encontro Dedo de Prosa, a Concessa até sendo prosa. Mas o homem que sabe o que quer, sabe dar e querer da mulher, o melhor é fazer desse amor. Três tanticos de fermento. Não bate mais não, ó. My love chega de 100. Bacana demais. Um abraço para ela, linda, né? Ai, ela faz a gente rir demais. É uma lindeza. Beijo, Concessa. Daqui a pouquinho, Dona Anissinha curtindo férias na praia. Você não pode perder. Eu filmei tudo. Aliás, quem filmou foi a Rita e a Ana Luíza. Foi, eu nem sabia. Você não vai perder. Até já. Até já.